E novamente teremos chuva, 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 chuva. Será que hoje à noite vai ter alguma coisinha no canal da meia-noite? É, a gente vai ter que esperar o canje se recuperar ainda, então eu duvido que nós vamos ter alguma coisa decente ainda no canal da meia-noite. Olá, rapazes, como é que vocês estão? Espero que sejam bem, vamos ver mais um vídeo de Persona 4 Codezinha. E agora que o canje já está quase recuperado, a gente vai tentar ver se ele consegue alguma dica, alguma pista do exatamente o que aconteceu com ele e, é claro, se ele se junta a nós. Mas antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno hito padrão. Pega um vídeo repetitivo, chama os amigos e bora se divertir. Quero saber o que dá pra fazer. Nossa, todo mundo, assim... Tinha a escola, assim... Nossa, todo mundo, assim... Triste. Aguado. Ah, tem as plantas, se eu quiser comprar as plantas de vegetal, eu não quero comprar as plantas de vegetal. Ah, tem as plantas de vegetal. Ah, tem as plantas de vegetal. O cachorro couro retorne pra casa. Só que tá chovendo. Se tá chovendo, eu não consigo falar com ele. Entendeu? Esse é o ruim. Se tá chovendo, eu não consigo falar com ele. Eu dei o dia que não tem... Nada. Nada. E no dia que não tem nada. Nada, nada. Nada, 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 nada. Nada. Vamos fazer desafios. Comer pra caramba. Você ainda não consegue ver o arroz. É... E o portalzinho da... Da dimensão da carne ainda tá aí. Será que... Ainda não conseguimos terminar tudo. Mas um dia você termina. Parabéns. 3 mil iens. A menos. E agora o tempo. A semana terminou em uma nota friazada enquanto as lua de chuva mudaram para a área. Bem, a termana... A semana vai terminar Ainda em... Ainda com... Molhado. Com muitas nuvens e chuvas se movendo na área. E como resultado... Uma névoa é esperada a se formar hoje. À noite. Então parece que a névoa vai ter hoje. Hum... O que que acontece? Hoje... Se não me engano... Seria o último dia... Pra gente salvar o Kand. Só que a gente já salvou o Kand. Ou seja... Amanhã... Se a gente não tiver salvo... A gente já estaria... Muerto. E aí seria... Game over. Game over. Opa. Retornando para o seu quarto... É assistir o canal da meia-noite. Vamos lá. Vamos ver o que vai ter de bom no canal da meia-noite. Dia meia-noite. Dia meia-noite. Tá cheio de neblina. Parece que ninguém... Ninguém tá aparecendo no canal. Ok. Agora que o Kand foi resgatado... Então... O killer foi enganado dessa vez. Hohohohohoho. Enquanto isso... De novo. É... Ele não gostou não. Olha isso. É... De novo. Estragamos seus planos. Você percebeu que não pegou nada... No programa de shopping essa semana. Talvez você deveria dar uma olhadinha. Na televisão. Não. Minha TV. Vamos lá. Vamos ver o que tem de bom no programa da... Indy Fundochi. Um. E tem... Olha... Mais dois Sliming Flutes. Ou um Naba Truth. Umber Seed e Naba Truth. Hum... Só pode comprar um. Vamos ver... Essa peça de Rupert. Se for ruim... Eu vou ficar muito puto. Então vamos lá. Vamos sair daqui. E aí... Oi, dona. Oi, dona. Agora eu lembrei. Esse amigão é o Flood Plane. Aí... Aqui... A gente vem pra cá. Olha onde ele tá. Uou. Bem... A gente vai ter que vir mais dias. Parece que eles... É, é o cachorrinho que tá se referenciado no pedido da Ema. Hum... Tem dúvida que ele vai retornar aqui já já. Então você deveria olhar outro dia também. Bom saber. A gente vai ter que vir... Oi. Você tem missão? Hum... Que que eu faço o que pra você? Hum... Deve ter um pequeno favor pra pedir. Vai. Olha ali. Hum... Muitas chaves? Uma... Old Key. Mas por favor... Não me pergunte por que que eu preciso. Hum... É uma coisa que eu preciso abrir. Eu vou olhar pra isso. Hum-hum. Hum... Old Key. Agora eu só queria saber muito. Depois... Onde tá essa... Como fala? Onde tá essa velha chave? Hot e húmido. Eu acho que deve tá lá no... Como fala? Eu acho que a gente vai achar lá na sauna. Ah... Você. Oi. Eu não acha que é legal? Essas... Essas coisas brilhantes. Nossa. Eu queria tanto esse... Sério? Bem. Vamos. Vamos passar o tempo com ela. Vamos passar o tempo com ela. Ah, você quer treinar? Ela parece feliz. Hum-hum. 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 Tá legal, ó. River. Você decidiu treinar com a tia. Hum-hum. Ah, hoje é dia. Olha, senti o entusiasmo dela. Ah, a mamãe tá aqui. Hum-hum. 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 O que que você tá fazendo? Treinando, é claro. Hum-hum. Treinando? Pera. Por que que você tá lutando? Hum-hum. Eu mesmo, eu acho? Hum-hum. Ah, apenas brincando. Ah, que legal. Bem, você acha? Hum-hum. Olha, um... Um cafanhoto. Ah, não. Onde? Onde? Hum-hum. É, tá bem nas suas costas. Tira isso de mim, tira isso de mim. A Nako tirou o cafanhoto das costas dela. Você não gosta de cafanhotos? Eu não sou bom lidar com esse tipo de coisas que tem muitas pernas, assim. Ah. Bem, na verdade, eu não consigo aguentar essas coisas. Simples. Aí eu perco... Eu fico fora de mim. Mas eles são tão fofos. O cafanhoto não é muito fofo, não. Ah, você é exatamente que nem a Yukiko, né? Hum-hum. Porque a Yukiko gosta de... De insetos. Hum-hum. Mas eu... Eu perco pra isso. Engraçado, né? Fofo... Feminino... Hilario... Hilario... Hum... Vamos. Ah, isso não é verdade, não. Vamos lá. Tem de alguma forma, ela parece feliz. Bem, muitas crianças da minha classe não gostam de inseto. Não é só você, não se preocupe. Hum-hum. Ah, Nanako, você não sabe o quanto que você me fez feliz agora. Obrigado. Então, quer treinar também? Sim. Bem, vamos começar com isso. Eu vou te ensinar. Eita, preula. Quase os dois começaram a treinar. Bem, eu preciso derrotar o meu medo de insetos. Não quero parecer... Fraca. Certo? Não, pra próxima vez. A gente vai com o Nanako. Tudo que eu tenho que fazer... É... Como fala? Tudo que eu tenho que fazer é pensar que seria como uma sombra. E eu vou ser capaz de... Um belo de um soco. Bem, embora eu apenas sinta um pouco de arrepios. É só acostumar com insetos por um tempo. Mas eu não vou perder pras sombras. Uhum. Uhum. Ela está queimando em paixão. E o seu relacionamento está mais forte. Uhum. Uhum. Atrasada, mas tudo bem. É porque a gente não for muito relacionamento com ela, né? Mas... Enfim. Bem-vindo de casa. Oi. Vamos falar. Uhum. 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 Vamos passar um tempo? Vamos. Vamos. Porque você passou preciosos momentos com o Nanako. Sua relação vai ficar mais próxima logo logo. Porque ela ainda não vai evoluir para mais um. Puff. Então... A gente tem que fazer essa daí meio a meia. Uhum. Olá. Ah, olá. Olha como ele está simpático agora. Uhum. Onde veio as maneiras? Onde veio as maneiras? Bem... Eu não sabia que vocês eram senpai. Obrigado, Abanji. Então, eu não me lembro muito bem o que aconteceu. Há algumas coisas que nós gostaríamos de te falar sobre. Primeiro de tudo, quem é aquele cara que você estava... Eu realmente não sei muito sobre ele. Quer dizer, eu só encontrei com ele duas vezes. Sim, mas você andou para casa da escola com ele. O que vocês falaram? É, mas vocês andaram para a sua casa e ir para a escola com o que vocês conversavam menos, né? Bem... Bem... Ele só me perguntou coisas do tipo, se alguma coisa diferente aconteceu ultimamente. Eu não sei onde a minha cabeça estava, mas quando eu voltei para os meus sentidos, eu pensei que eu queria ver ele de novo. Para um cara? Uhum. Eu realmente não entendo, eu mesmo. As garotas são tão escandalosas e obnoxiosas, e... Você sabe, eu realmente não gosto de lidar com elas. Tipo, eu realmente não sei como lidar com elas. Os caras são mais tranquilos. Então, eu comecei a pensar... O que se eu fosse do tipo que nunca se interessasse por elas? E eu não pude aceitar isso. Então, eu comecei a girar e girar em meus pensamentos. Bem, eu entendo essa parte de se sentir mais confortável. Como você se sente? Também se ficar calmo. O que a gente pôs a falar? Como você se sente? Melhor, vamos perguntar para ele como é que ele se sente agora. Me desloar com o outro. Não tem mais compaixão. Pelo carinho que acabou de se recuperar. Eu estava o que se deslizando dessa coisa. Quer dizer, é tipo... Tem muita coisa na minha cabeça. Então, ainda não... Estou entendendo muito. Eu fui... Então, uh... Nossa família agencia uma loja de tecidos por gerações. Oh, sim, você já sabe disso. Os meus pais são meio estranhos. Eles... Eles dizem coisas como... Os meus pais são um com o universo. E o tecido é vivo. Esse é o tipo de casa que eu cresci. Então, eu sempre fui interessado em costura. Esse tipo de coisa. Desde que eu era criança. E assim que eu... Comecei a falar sobre esse tipo de coisa. As pessoas tiram um salve de mim. As garotas me amam. As pessoas no meio do meio me tratam como um animal de zoo. Então, eu estava cansado de tudo. As minhas pessoas na vizinhança me tratavam como se fosse algum animal de zoológico. Então, eu estava cansado de tudo. Quando eu percebi, eu estava simplesmente fugindo. O que você está comigo hoje? Estou indo e indo sobre mim mesmo. Bem, mas... E agora? O que eu estou fazendo de mim mesmo? Esqueçam tudo. Mano, eu tenho que ficar muito mal. Agora, eu realmente pareço muito perdido. Eu acho que eu também não tinha ninguém para conversar. Eu acho que eu não tinha realmente medo de meninas. Eu estava apenas medo de pessoas em geral. Eu acho que eu estava assustada com as pessoas em modo geral. Mas... Tudo isso agora está... Ficou para trás. Uau! Estou surpresa. Você é um bom garoto. Não me chamem de bom garoto. Não precisa ficar envergonhado. Você é um grande cara. Você pode aguentar. Você consegue. Você já é grandinho. Consegue aguentar. E aí... Aliás... Para sua casa? Quem era? Ah, bem, era só um sentimento que eu tinha. Eu não sei se alguém realmente veio. E além disso, eu me lembro de alguma... ...entrada escura escura. E quando eu acordei... Eu estava exatamente no chão, naquele lugar lá de sauna. Uma entrada escura. Poderia ter sido uma TV? Agora que você mencionou, talvez... Por que você perguntou? Oh, nenhuma razão. Ah, nenhuma razão. Só estava imaginando. A polícia te perguntou alguma coisa? Bem, minha mãe chamou os policiais para me procurar, então... ... eles me perguntaram por mim. Então, eles me perguntaram algumas coisas. Eu lhes disse exatamente o que eu já disse. E eles me olham como eu estava louco. Bem, eu falei exatamente o que eu disse para vocês. Eles acharam que eu estava louco. Então, tipo... Vocês estão bancando detetive ou alguma coisa assim? Bem... Meio que sim. Tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar? Se tem algum maldito que me colocou nessa situação, eu não vou descansar enquanto ele não paga por isso. Sério? Incrível! Você vai ser uma ótima edição ao nosso time. O que você disse, líder? O que você disse, líder? Esqueça. Não vai ser fácil. É claro que sim. Só vem. Obrigado, senhor. Vou colocar minha vida na linha para vocês. Vou fazer o meu melhor. Aí, Kanditatsumi se juntou ao grupo. Ele definitivamente é... Uma força e tanto para nos ajudar. E... Arcana Full Ranking 4. Bem, se nós vamos dar boas-vindas ao novo membro... Devemos levar ele para o nosso QG especial? Ainda estamos chamando ele? O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Caramba, você come pra caramba. Você está escutando o que a gente está dizendo? Hum? Eu vou levantar. Ah, fecha sua boca. Então, ah... Então, alguém está matando pessoas com a televisão? Hum... O que? Ele está batendo até a morte? Não. Eles não estão batendo com a televisão. Você estava escutando? Ah, não se preocupe. Não se preocupe. Ele vai entender uma vez que ele vê o lugar com seus próprios olhos. Mas a maneira que aconteceu foi exatamente a mesma que a Ikiko. O assassino sequestra primeiro, então depois joga na televisão. Sim... Foi muito assustador. Aquele show está muito louco ultimamente, né? Sim... Eu fico imaginando quem vai aparecer na próxima. Eu sabia que ele seria o próximo a aparecer. Ah, eu sabia que ele seria o próximo a aparecer. O que é aquele cara? Qual que era o primeiro ano daquele cara mesmo? Aquele do primeiro ano que era um motoqueiro. Hum? Quem diabos vocês acham que era o próximo? E o nome é Kanji Tatsumi. E ele não estava em uma gangue de bicicleta. Ele é o que derrubou a maldita dessas pantas. E não é apenas o motociclista. É aquele que vai bater com vocês. Então, quem são vocês? Então, quem são vocês? Hum... Boringa. Eu não aguento isso. Claro que eles não têm ideia de se relacionar com os mortos, mas ainda... como é que eles podem falar com os colegas de escola assim? Como é que eles podem falar com... Falar sobre os colegas de escola assim? Não é filha, vocês não sabem como é escola não? Você está em uma. As longas isso não acontecer com eles, eles estão morrendo de ver. Bem, é que nem um acidente de carro, enquanto não aconteceu com você, você é uma... Você fica lá, você passa até devagar para ver o que está acontecendo, né? Nós não sabemos nem mais quem pode ser o próximo alvo. Esse caso provou que a nossa assunção sobre todas as vítimas serem mulheres foi para água baixa. Mas tem que ter uma ou outra coisa que eles têm em comum. As pessoas envolvidas no caso inicial sobre a senhora Yamano são os atores. Bem, as pessoas envolvidas nesse caso inicial sobre a senhorita Yamano, todos só foram alvos. Que tal isso? Hum. Eu acho que não mais. Hum. Eu acho que nós estamos errados sobre essa também? Então você acha que isso também está errado? Hum hum. Eu não sei. A repórter estava envolvida com a mãe deles, não a eles. Nós ainda não temos uma razão por que o killer está tendo eles como alvo. Vocês estão dizendo que não tem nenhuma pista? Mas escutem-se, porque eu tenho algo grande. O que é isso? Ok, quando eu fiz meu comeback na escola hoje, tinha um cara irritante. Acontece que ele estava olhando sobre a senpai e a minha desesperança. Então eu peguei isso dele. Eu não sei o que é isso tudo, mas... Vocês sabem o que é isso? Ah, e você pegou assim, do nada? Ah, e você pegou o papel do Kanji? Tem uma lista. Quem que vai ler isso? Inca Album Chart. E-mail não ser rankings. Lista de programas de televisão? Hum? Lista de programas de televisão... Mayuri e Yamano, 4-11. Saki Konishi, 13-4. Que são esses dias? 11 de abril. Oh, eles encontraram o primeiro corpo no dia que a escola começou. Então isso seria o dia 12. O dia 11 é o dia antes disso. Eu sei que eu não posso esquecer o dia que o corpo do Saki foi encontrado. Foi dia 15. Então, o que são essas datas? E o que é essa lista de programas de televisão? O que é o Saki Konishi, 13 de abril? O dia que ela estava na televisão. O dia que ela estava na televisão. Eu entendo. Sim, não tem dúvida sobre isso. Oh, sim. Eu também vi isso. Eles estavam entrevistando ela porque ela encontrou o primeiro corpo. E essa parte? Mayumi Yamano, 11 de abril. É o dia em que ela apareceu na televisão também? E essa parte, Mayumi Yamano, 11 de abril. Será que é o dia em que ela apareceu na televisão também? Oh, ela estava na televisão. Eu me lembro agora. Foi quando o caso chegou nas notícias. Eu acho que foi quando eu estava ausente da escola. Foi no dia depois que eu encontrei você no embankment. Eu tinha uma kimono, lembra? Eu lembro. Eu fui comprar na televisão. Sim, então foi dia 15 de abril. April 15. E logo depois disso, eu fui raptada. Kanji, o que é o especial de televisão que você estava aparecendo? Oh, sim. Aquela coisa. O show que fez a minha mãe ficar puta da vida comigo. A data, só fala a data. Uh, eu não me lembro exatamente a data, mas não foi muito antes de eu conhecer vocês. É verdade, então. Todo mundo que estava na televisão antes de eles desapareceram. Então, você acha que o assassino está tendo como alvo as pessoas que ele vê na televisão? Eu estava tão acostumada com as notícias sobre os incidentes, que eu não me lembro de tudo. Agora que eu penso nisso, quando o assassino falhou com o Yukiko, eles foram para a Kanji em vez de tentar de novo. Quando o assassino falhou com o Yukiko, ele simplesmente já foi para o Kanji, antes de tentar de novo. Talvez essa coisa de estar na televisão é alguma regra estúpida que o assassino está seguindo. Eu acho que tem uma conexão definitiva entre os rápidos e o aparecimento na televisão. Eu acho que tem uma conexão definitiva entre os rápidos e o aparecimento na televisão. As vítimas não foram apenas envolvidas no primeiro caso, elas também foram mostradas na mídia. Isso deve ser isso. Mas, se assim, qual é o motivo? Por que matar alguém só porque eles estavam na televisão? Por que matar alguém só porque apareceu na televisão? Caramba, agora que eu penso nisso, nós não chegamos em nenhum lugar. Por que eu não posso ser mais inteligente? Por que eu não posso ser mais inteligente? Por que você não estuda? Cara, por que você se derrubou? Eu acho que vocês são incríveis. Por que esse motor está tentando assim? Eu acho que vocês são incríveis. Quer dizer, vocês notaram o que estava acontecendo comigo e até riscaram suas vidas para parar isso. Mas vocês notaram o que estava acontecendo comigo e arriscaram suas vidas para parar isso. Isso é mais do que o suficiente. Vocês me resgataram também. Podemos não ter resolvido o mistério, mas vocês salvaram duas pessoas. Isso é verdade, mas... O que mais, a dedução sobre o Kanji ser o próximo estava bem debaixo do nosso nariz. Eu sei! Nós estávamos tão perto! Huh? Vocês sabiam antes de acontecer? Mano, eu queria que vocês tivessem vindo um pouco mais cedo, então. Mas eles não sabem disso. Eu acho que nós podemos enxergar o atleta na próxima vez. Então é um contato de que eles são ruins. Eu acho que a gente pode surpreender o assassino da próxima vez. Hmm... Não se esqueça. É sempre possível que o Kanji foi o último alvo. Eu acho que não. Ou seja, nós esperamos. Nós já pensamos sobre eles duas vezes. Então esperamos. Nós esperamos que os assassinatos aprendam suas leções agora. Então provavelmente o assassino deve ter aprendido sua lição agora. De qualquer maneira, vamos continuar checando o canal da meia-noite como usual quando chove. Isso me lembra. A escola está na próxima semana. Espero que não chove. Hmm... Isso me lembra de uma coisa. Um acampamento da escola na próxima semana. Eu espero que não chova. É para o primeiro ano e o segundo ano. Então vamos ver você lá, Kanji-kun. Bem, é tanto para o primeiro e o segundo ano. Então a gente vai ver você lá. Sério? Sério? A escola, né? Que desculpa. Yo! Precisa se eu pedire outro steak grilhado? Eu vou terminar isso com todas as próximas na grila. Nós, uh... Nós vamos para o doutor na comida, certo? Bem, vamos lá. Eu acho que o nosso companheiro de time precisa conhecer o senhor urso. Hã? Hã? O que é? Como assim? Fim, o que seja. Eu vou com algo mais barato como ramen. Espera. Ou eu deveria ter um set de Takoyaki? Mano, eu não consigo decidir. Nada disso. O que? Hã? Oh, sim. Agora que você mencionou, eu meio que me lembro dessa coisa. Mas eu não pensava que era um urso. Ei, por que isso é um urso? Sei lá. Eu também não. Eu também não. Eu estava querendo saber. É meio que fofo. Me... Precisa se eu peguei você? Não se toque em si, senhor! Ei, não me dê uma lipa, pere! Ah... Por favor, eu estava perguntando. Você também foi raptada, né Yukiko senpai? Aliás, eu estava pensando. Você também foi raptada, Yukiko, né? Sim, não foi muito tempo antes de você. Não foi muito tempo antes de você, não. Então, tipo... Isso significa que você veio para todo mundo também? Então você... Se abriu para todo mundo também. Mas... É isso... Ah, ah, ah... Como que foi para senpai... Como que foi para... Não. Ah, desculpe. Eu não quis fazer isso. Então assim... Ai, minha mandíbula. Eu vou ser gentil da próxima vez. Mais gentil? Que par de idiotas. Ah, sim! Aqui é um presente para mim, Kandi. É para celebrar você se juntar ao time. Ah, então esses são os óculos que vocês me falaram. Ah, então esses são os óculos que vocês me falaram. Ah, então esses são os óculos que vocês me falaram. Hurry and put them on. Rápido, coloque. Ah, ah. Claro, mas... Hang on, não são diferentes de todo mundo? É, eles não são diferentes de todo mundo? Parece perfeita em você. Siga, cara... Parece ótimo em você. Eu comi um par normal pronto para você, o Yuki-chan insistiu em ser esse e 서울. Você precisa pagar. Dê-me isso. Você pegou o meu outro par. Você tem que realmente gostar desses. Você realmente gosta desses? Oh, meu Deus! Esse é o real. Não foi fácil de fazer um pra você. Por que diabos você desculpa fazer uma espécie se é mais usada? Caramba! Eu vou te dar para isso algum dia. Vocês vão pagar por isso um dia. Você está voltando. Vamos fazer o que agora? Vem. Não está chovendo, né? Não está chovendo. Ele está cavando no buraco. Não tem mais nada, não? Hum. Eu acho que é só de dia. É só de dia que a gente pode falar com ele. Nossa, que... A determinação é admirável. Ou seja, não dá para falar com ele. Nossa. Vamos para o shopping do destruído. Vamos para o shopping do destruído. E vamos trabalhar. A gente vai ganhar mais. A gente vai ganhar mais. Vamos trabalhar. Beleza. Estamos lá. Vamos prato. Vamos pegar uma diligência. Uhum. O que está vendo? Esses nudos realmente aceleram os lugares. Eu sei que a temporada de chuva é apenas aqui. Está um pouco cedo? Quando começar, vai ter que chover toda noite. Então a gente vai ter que manter olhos constantes no canal. Caramba, eu nem pensei sobre isso. Então vamos ter que ir, né? Eu pensei que você estava preocupada com a chuva por causa do acampamento. Por que você está tão animado sobre isso? É certo, é a primeira vez para vocês dois. Você percebeu que o único objetivo da escola é desenvolver um amor para uma cidade de casa e jovens, certo? Sim, eles nos disseram isso em frente, então? Bem, você vê? A maneira que supostamente desenvolvemos esse amor é por pegar o lixo da montanha. Pegando o lixo? Desenvolver um amor na minha cabeça. Isso é trabalho de escravo. Bem, a noite é meio divertida. A noite vai ser divertida, né? Nós vamos cozinhar e dormir em tendas. Os quatro de nós estamos no mesmo grupo. O mesmo grupo, né? Isso significa que vamos dormir juntos à noite também? Você deseja! Os garotos e garotos dormem em tendas diferentes. Estou trabalhando. Se você sair da sua tenda à noite, você vai ser expulso na hora. Mano, isso fica pior e pior. Eu pensei que seria bom. O acampamento nunca é divertido. É apenas por uma noite e nós dispensamos antes da noite no próximo dia. Isso não dura muito tempo. Oh, nós tivemos divertido no rio antes de ir para casa no ano passado. Eu não sei por que eles têm essas manias de ficar, tipo, fazendo esses negócios que o pessoal vai tudo pra lá. E aí fica catando lixo, não sei o quê. Tipo, forçando todo mundo a catar. Essa pessoa tem que fazer essas ações porque ela quer, entendeu? Voluntário. Não simplesmente forçar para aparecer por aí. Entendeu? Ensina a ser bom por interesse, não ser bom por ser bom. Enfim. A gente pode ter algumas diversões no rio antes de ir para casa no tipo, né? Eles deixaram vocês não darem? Pera, eles deixaram vocês não darem? Eu acho que sim. Tem sempre alguém que toma uma derrota, mas nós não. Tem sempre alguém que dá um mergulhinho. Entendi. Então você pode nadar no rio. Então você pode nadar no rio. Eita, cara, alguém vai tomar dois tapas. Você sabe sobre a Semana da Saúde? Bem, você não é parte da Associação de Saúde dos Estudantes. Então você está meio atrasado. Eu odeio preguiçosos. Bons em nada como você. Então é melhor você dar um jeito. Ah, espera! Ah, não. Isso não é justo. Quieta você. Você sabe como... Como fala? Uma escola gosta de vocês. Para outros da cidade grande. Mas aqui, bem... Todo estudante tem seus próprios deveres. Uhum. Uhum. Não me diga que você não é o suficiente para fazer algo tão fácil assim. Tá bom. Vou fazer o que, né? Ah, beleza, beleza. Então vamos direto para a enfermaria. Agora. Uhum. Deveria estar esperando você. Eu já disse que você estava aí. Bah. Ai, ai, ai. Boa sorte. Ou seja, pelo visto é um negócio chato para caçando. Associação da Saúde. Ah, é o estudante transferido, né? É. Pera. Agora. Você se machucou? Alguma coisa assim? Ahn... Bem, você disse que foram enviados para... Como fala? Substituir um membro... Ah, que bom. Nós estamos... Como fala? Com poucas pessoas. Então a gente precisa checar se alguém... Tá precisando de ajuda. Hum. E... Mais alguém precisa ficar e... Cuidar dessa sala. Não importa se você ficar aqui e... Lidar com qualquer um que passar. Bem. Você tem que tocar nos medicamentos, é claro. Se alguém realmente estiver machucado... Você vai usar o primeiro kit de primeiros socorros. Hum. Mas tem uma coisinha... Esse é o único que você vai se preocupar sobre... É com... Basicamente... Os... Telefones. São muito incomuns. São muito incomuns. Beleza. Os caras foram catar a gente... Tá precisando de alguma doença... E vixe... Chegou alguém. Hum. Eu sou o que tal... Santo Farmacêuticos. Sou o que tal da Santo Farmacêuticos. Hum. 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 Não tem nenhum adulto aqui. Poderia me entregar uma mensagem para eles então? Hum. A escola tem uma ordem de gás... Mas eu não sei se eu vou conseguir até o próximo mês. Hum. Tem meus... O meu recado para os professores. Beleza. Obrigado pela sua ajuda. Alguma coisa aconteceu? Tem. Você disse que o representante da farmacêutica veio. Hum. Pera. A gente deveria ter... Acho que a gente deveria falar para o sensei... Pegar e chamar ele de volta, né? Você lembra seu nome? Era Kitau... Era Kitau... Não era Kitano, não. Era Kitau da Santo... Kitau da Santo Inki. Hum. Pera. Foi isso que ele disse? Ahn... E vem um... Acho que há dois meses, né? Uma coisa... Eu aguento no máximo um mês. Eu acho que há dois meses. Ah, entendi. Vou ligar para o professor. Hum. Contatei eles imediatamente. Você deu as informações corretas. Você conseguiu... Knowledge e Expression. Muito obrigado. Bem, vamos discutir o que encontramos por enquanto. Uhum. Beleza. Bem... Já que a Konishi não estava aqui... Hum. Sim, a Konishi. A gente não conseguiu ajudar ela depois do que aconteceu. Nossa pobrezinha. É, como eu falo. Você tem que fazer alguma... A sua parte também. Uhum. Ah, desculpe. Eu sou atrasado. Não. Tá tudo bem. Você não precisa vir. Realmente. Ahn... Ajudar na loja dos seus pais realmente é um trabalho duro, certo? E nós temos alguém para te substituir. Então não se preocupe. Bem... Eu não quero ser o único. Bem, então você pode... Como fala... Ajudar a Yori a limpar a sala. Uhum. Tá bom. Pelo amor de Deus, não me traz mais para cá não. Ótimo. Vai sim. Uhum. Bem, eu sou o Konishi do primeiro ano. Bem... Ahn... Você conhece a Saki Konishi? Eu sou o irmão... Olha lá. Uhul. Ah, você é amigo do Hanamura, né? Ahn... Eu odeio ele. E você também. Bem, posso ir para casa agora? Ahn... Ahn... Beleza... Ahn... Ahn... Bem... 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 então vamos lá e não tá fazendo nada passar a noite sim vamos passar um tempinho com ela e parece feliz a roupa vai atrasado de novo hoje a existência do ojima a pai sério sério a entendi a ele está vindo para casa agora bem eu acho que eu preciso preparar o jantar e ela tá com o alto astral aí sim e um o bicho vai ficar desapontado e agora x não tem ingredientes em ter que e vamos vamos comprar vamos sério e depois é o Feliz é que ela não tem ingredientes para fazer a janta com o pai a gente vai lá e compra Jesus ranking 3 é bem bora lá e a gente foi para o junes com a nana que ela é uma junta frisca lá e depois na casa tô de volta e olha vocês foram essa hora da noite e os junes e eu não te disse para você não sair quando tá tão tarde assim mas você ia vir para casa então eu não importa a razão regras são regras você me prometeu lembra a nana parece triste agora me desculpe por que você está se desculpando você não fez nada de errado eu também não fiz nada ela realmente está perto de chorar o estúpido 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 e como você usa chamar o seu pé de estúpido você explicou por que que você levou a nana como para os junes e espera ela queria rabanese para mim é isso ah eu não posso ainda permitir as crianças de ficar andando tão tarde assim da noite não importa é tal tipo você sabe quanto tá tão perigoso assim recentemente vocês não deveriam ficar por aí de noite é ele brigou com você também então você decidiu ir para o seu quarto e dormir uma pista muito importante nós já temos que é a pessoa aparece na televisão aparece num programa de televisão e ela tem algum complexo junto a essas duas coisas ela pode virar o alvo do assassino e está frustrado pela segunda vez então a gente pode esperar alguma retaliação será? tá? bem veremos nos próximos episódios e eu espero vocês lá então se gostaram deixa aquele joinha que é só clicar coloca um comentário falando o que você achou compartilha com os amigos que é muito importante se não for inscrito no canal já para ver se inscreve e ativa o sininho para receber notificação nos próximos vídeos muito obrigado e até o próximo e até o próximo